E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o X, bom, só vou falar uma coisa rápida nesse vídeo aqui, que é mais só pra agradecer mesmo aí a marca de 1.500 inscritos aí no canal, galera, realmente muito obrigado aí você que acompanha o canal há muito, há pouco tempo, né? Se você, caso realmente for totalmente novo, tá vendo esse vídeo agora, né? Não conheço o canal direito e seja bem-vindo aí, se inscreva no canal e veja todo o conteúdo que eu já fiz, enfim, aí no canal, que tem muita coisa aí pra poder ver, assistir, né? E querendo ou não, adquirir um pouco de conhecimento sobre tal jogo, enfim, bom, pelo menos eu tento, né? Passar o máximo de informação de tal jogo nos meus gameplays, né? Enfim. Mas galera, então, esse vídeo é mais pra agradecer mesmo aí, tá? O pessoal que acompanha há muito, há pouco tempo o canal aí, também agradecer, obviamente, o pessoal que é parceiro do canal, né? A Halcon, né? Que é uma loja de periféricos de equipamento, game, enfim, essas coisas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, pode clicar, o link deles tem aqui na descrição desse vídeo e também no banner do canal tem o link da loja deles, né? Não só a Halcon, mas também, obviamente, o Fábio, o Link, o Biro, o Tyrant e o Jack, né? O pessoal que é parceiro do canal aí já há bastante tempo e que segue firme e forte aí com o canal deles, né? E, bom, esse jogo aí, só pra vir me perguntar, ah, que jogo é esse? Esse jogo aí é o Asphalt 8 iBorn, né? E o mais legal que esse jogo é que ele é um jogo de celular, mas pra quem, em caso, tem o Windows 10 aí já, tá? No PC, você consegue baixar ele de graça pela loja lá do Xbox, tá? E uma coisa que eu achei legal é isso, cara, que eu atualizei o meu PC pra Windows 10 há pouco tempo, né? E é assim, ó, eu gosto de fuçar em tudo pra poder mexer o máximo, assim, no sistema, né? Do computador, enfim, né? E daí fui, eu fiquei fuçando, né? Eu já jogava esse Asphalt 8 no meu celular e daí procurei, vi, né? Porque eu vi que na loja tinha alguns jogos de celular lá e coisa e tal, falei, bom, bom, vamos ver se tem um jogo aqui que eu já jogava e tal, e tinha, né? O Asphalt 8. E o bacana é que quem joga no Windows 10, tá? Esse jogo aí você só consegue jogar pra quem tem o Windows 10, tá? E o bacana é que quem joga, né? Pelo celular, é, pelo Windows 10, upe, você consegue jogar junto com o pessoal que joga no celular, saca? Ih, já cansei de fazer a Office X1 já com o meu irmão aqui, ele jogando o celular dele e eu aqui no meu computador. Mas então, galera, é isso aí. Eu tava querendo passar esse recadinho pra vocês aí, tá? Mais uma vez, muito obrigado a você que é inscrito aí no canal há muito, há pouco tempo. E é aquilo, tá, galera? Curtam a minha fanpage, tá? Do Facebook e... Porque sempre quando eu faço alguma coisa live, enfim, essas coisas, eu sempre anuncio primeiramente por lá. Não só minha fanpage, mas também se você me seguir no Twitter também. É legal também de você seguir, porque você vai estar por dentro também, tá? Se você me seguir pelo Twitter, porque tudo que eu posto na minha fanpage, automaticamente ele já posta no meu Twitter, tá? Então, galera, é isso aí. Valeu, falou. Mais detalhes eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E valeu, fui! E valeu, foi! Abertura